São os maiores mercados ultimais do país. Por aqui, passam centenas para não dizer milhares de pessoas do dia. Sou de a capital, do interior e até estrangeiros. Mas bem em meio de se retirar, algo incomoda os comerciantes e clientes. Há mais de dois anos que esta fossa está situada e mais ou menos de 15 a 15 dias enche e vaga, deixando no ar um cheiro horrível. Os comerciantes estão envolvidos e exigem uma atuação imediata de quem direita. Mas está com essa hora que chama o bom dia, querendo? Desculpa. Para entrar. Alguém passa por ali, porque a polícia está de voz. É muito maior que mora. É que é subida, é que é uma índice de massa da base. E as pessoas estão com melhor que não estrangeiros. A polícia está sempre subida. E o que tem tanto tempo, a polícia veio e nada, tem. Nunca fala de uma, as coisas, nada que precisa fazer para eles. Tinha a nossa espera. E quem que é responsável, é seu Papa, né? Claro, seu Papa que é responsável de... Quem é que os tenta falar quanto? Muito diferente. E tem que a se franhar. Nada, não vai ter nenhuma palavra dessa, nunca. E por enquanto a senhora está convivida com o chefe? Não tem que estar convivida com a senhora, no lugar ali a gente tem que estar. O que é tipo de prejuízo, a senhora tem tipo baixa de compra, não é? Claro, a senhora está lá, ali fora você senta a nossa, mas em morte, a senhora está aqui. A senhora está ali, fora de chefe, não está lá, vocês estão lá, vocês estão lá, vocês estão ali. A senhora está ali, a senhora está ali, a senhora está ali, eles gostam, sabe, normalmente a senhora, a senhora começa a cumprir e o que a senhora está ali, está a toda limã. A senhora está ali, a senhora está aqui. Não pode nem poder comer, mas lá nunca comi, só uma foto que eu deixei aqui. Que a bolsa é grave, né? Isso é grave. Já tem quanto tempo que a gente está chingindo moragem? A minha ideia é que a gente tem que entrar na hora que puder, sem muita chingir tinha. Essa evolução é a hora que, tipo, a infras também nos entrou. Vindo hoje no infras, nada está frango. E o cliente, o senhor sabe também, o senhor fica projelicado com a morte. O senhor fala, é forte, confere, isso é outro lugar, exatamente. O CEPAM já foi chamado diversas vezes, mas, segundo os policiais, só atua quando a situação é crítica. Ou seja, quando a força estiver aumentada pelas rupturas, aí sim envia uma viatura para esvaziar. A nossa equipa de reportagem tentou ouvir também a direção do CEPAM, mas não nos foi possível. O diretor mandou-lhe ver. Só está à espera que a Eletro comece as obras de ligação à rede de esgotos. Extensas fundas de areia e palhas líquidas da Boa Vista continuam a ter listas para ver mais à frente neste jornal. A Câmara Municipal da Praia do Oeste, o Padre Adelino Portado, que foi recente de veterinário pelo Bispo da 26ª e 21ª.